Iniciamos hoje a semana do bebê, onde acontecerá várias ações durante a semana para falarmos sobre a importância da amamentação exclusiva até o sexto mês. Nós sabemos que a mulher precisa passar pelo pré-natal e ela, nesse pré-natal, ela é assistida, né? E aquele binômio, mãe e filho, até esse bebê nascer. Os cuidados com a saúde das crianças nos primeiros anos de vida são essenciais para garantir o desenvolvimento integral, por isso é tão importante falarmos sobre a saúde, sobre a amamentação. E com esses cuidados a gente vai ter um bebê mais saudável e uma mãe mais feliz. Quero agradecer a Prefeitura de Penedo, junto com a Secretaria de Saúde e em conjunto com o CRAS Senhor do Bom Fim por esse evento. Legenda Adriana Zanotto